O que é o Brasil? E pode acreditar, aos poucos, ele está chegando ao Brasil. São Paulo, bairro Vila Santos. Todos os dias, o Washington sai para trabalhar com uma certeza. Cada vez que a gente tem que sair mais cedo, chega mais tarde. O percurso entre a casa e o trabalho é de cerca de 20 quilômetros. São 7h15 da manhã e o Fantástico vai pegar uma carona com ele. Rodamos pouco mais de 500 metros. Aqui já começa. Fila de carro aí? Todo dia. Todo dia. São quase 7 milhões de veículos registrados na capital. Se todos formassem uma fila, ela seria três vezes maior do que a costa brasileira, que é de pouco mais de 7.300 quilômetros. As férias reduzem o número de carros circulando. Mesmo assim, o Washington fica ligado no rádio, para saber se precisa mudar o percurso. Se ele fala que tem qualquer coisa no marginal, eu já vou para a Sumaré, ou passo aqui pela Lapa e tem. A pressa pode significar infração. Só em 2009, mais de 6 milhões e 200 mil multas foram aplicadas na cidade. Você está prestando atenção no farol. E não esquece de olhar o velocímetro, aí o farol, o radar te pega aí. Depois da sucessão de sinais, temos sorte. O trânsito segue sem problemas. Agora são 8h30 da manhã. Estamos chegando à empresa em que ele trabalha. Já começa o dia arrebentado, né? Suando também. Suando. A maior cidade do país tenta controlar os congestionamentos com restrições a caminhões e com rodízio de veículos. Isso vem tirando até hoje 20% dos veículos, por finais de placa. Até pouco tempo se acreditava que só as ruas e avenidas de uma cidade precisavam ter mais inteligência. Agora o modelo é outro. Hoje o inteligente será o carro. Veja agora o teste dessa inteligência que está sendo feita na Noruega. A partir deste ano, o Brasil seguirá por este caminho por conta de uma resolução do Conselho Nacional de Trânsito. Trondheim, em norueguês, quer dizer terra dos fortes. Mas não é pela força dos habitantes que a cidade chama a atenção hoje em dia. Com mil anos de história, ela tem um pé no futuro. Ou melhor, quatro rodas no futuro. A cidade não parece muito grande, mas tem quase um carro por habitante. 120 mil pessoas dirigindo por ruas não muito largas. O campo de testes ideal para novas tecnologias. Trondheim se transformou na cidade do trânsito perfeito. O mundo está de olho em Trondheim por causa desses caixotes verdes espalhados pela rua. É um sistema de comunicação sem fio. Com ele, os carros formam uma comunidade. Este engenheiro que desenvolveu a tecnologia do projeto, diz que os carros vão cooperar com os outros carros, vão cooperar com o sistema à beira das ruas, das estradas e com o escritório. O que ele chama de escritório é qualquer órgão interessado no bom andamento do tráfego. Funciona assim. Dentro do carro, fica este computador pouco maior que a tela de um GPS. Só que ele faz muito mais do que mostrar o caminho. O sistema envia um sinal e o computador detecta. No lugar exato em que é preciso frear, surge na tela uma placa virtual. Quando o carro passa por uma estação, recebe o aviso com o horário do próximo trem. Outros carros mandam mensagens automáticas em caso de acidentes e engarrafamentos. A cabine do pedágio não existe mais. A taxa é calculada de acordo com o percurso. E o carro também conversa com ele mesmo. Quando passa em frente a um posto, já sabe se tem combustível para chegar até o próximo. Se não, ele avisa. É hora de abastecer. Na cidade do trânsito perfeito, ninguém fica dando volta procurando vaga para estacionar. Quando o carro está chegando perto do estacionamento, o sistema já mostra se tem vaga ou não. O motorista consegue fazer a reserva de uma vaga na hora. E o sistema começa a mostrar o caminho. Até a vaga vai estar sempre aqui, esperando pelo carro. Em 2013, uma parte do sistema já vai estar implantada na Europa e nos Estados Unidos. Graças a ele, nos dicionários do futuro, a palavra carro vai significar um computador sobre rodas. No Brasil, o chamado Sistema Nacional de Identificação Automática de Veículos vai usar um chip como este, menor do que um grão de arroz, que vai conter todas as informações sobre o veículo. O chip pode vir em adesivos como este ou numa placa eletrônica. Na hora do licenciamento, um deles vai ser colado no vidro. A partir daí, não é preciso fazer mais nada. Cada vez que um motorista passar por um leitor em ruas, avenidas ou rodovias, vai transmitir e pode receber informações. Ele trocará as informações usando antenas. Na capital paulista, estão previstas cerca de duas mil delas. Dará pra gente uma condição de pesquisa em tempo real, online, da velocidade do veículo, do volume de veículo, da origem e destino destes veículos. O chip também pode ajudar a prevenir furtos e roubos de cargas de veículos. Eles passam a constar no sistema e todas as antenas que estão nas rodovias e nas cidades ficam sabendo desse evento e elas podem avisar as autoridades locais. A implantação do chip deve começar no segundo semestre deste ano. A previsão é de que até o fim de 2014, toda a frota brasileira esteja licenciada com o chip. A previsão é de que o chip pode ajudar a prevenir 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 Obrigado.